O Nopar de Santo Antônio da Palatina realiza, olha só que bacana, a cerimônia do jaleco para o curso, os estudantes do curso de enfermagem e também estética. Os detalhes agora aqui na tela do programa Tribuna NPTV. Na última sexta-feira, dia 17, a Unopar de Santo Antônio da Palatina recebeu centenas de pessoas em seu auditório para a realização da cerimônia do jaleco. Entre os presentes estavam autoridades, acadêmicos e familiares dos alunos dos cursos de enfermagem e estética oferecidos na instituição. A cerimônia marcou a entrega dos jalecos aos alunos, que passarão a utilizá-los nas aulas práticas. O jaleco, ou guardapó, é uma peça de roupa normalmente de tecido branco, utilizada como forma de barreira corporal em hospitais, laboratórios, fábricas, restaurantes, escola, entre outros. Em muitos desses lugares, onde é importante haver boa higiene e assepsia, o seu uso é obrigatório. A vestimenta, frequentemente usada por profissionais da área de pesquisa e saúde, é muito mais que isso. Atualmente, pode ser considerado um símbolo desses profissionais e, por isso, seu uso sempre estará ligado ao respeito, ética e dignidade. A secretária de Saúde de Santo Antônio da Palatina, Ana Cristina Micó da Costa, palestrou aos presentes e destacou que muitas vezes ocorre a interpretação errônea da vestimenta branca. Para a secretária, muitos profissionais a utilizam como status e esquecem efetivamente do compromisso com a causa. Ela destacou ainda que os novos profissionais devem ter em sua essência a preocupação com o ser humano acima de tudo. Para Andréa Dib, diretora da Unopar Santo Antônio da Platina, esse momento deve ficar marcado para acadêmicos e familiares, uma vez que é o início da construção de uma carreira sólida para os participantes. Os cursos iniciam agora uma fase importante, que são as práticas em laboratórios específicos, complementando aquilo que já foi aprendido com a teoria. Jane Rodrigues de Matos, aluna do curso de enfermagem, realizou o juramento representando os demais colegas. O pastor Ivan da Igreja Metodista e o padre Leandro da Paróquia Santo Antônio também participaram do evento e deixaram suas mensagens religiosas. As inscrições para as novas turmas do curso de enfermagem e também estética já estão abertas e já é possível realizar o vestibular e matrículas para 2018. Para maiores informações, entre em contato hoje mesmo com a Unopar de Santo Antônio da Platina pelo telefone 43-3534-7399 ou então inscreva-se pelo site unopar.br